Noite de terça-feira, estádio municipal Luiz Alves Ataíde, primeiro campeonato municipal Interclubes e Futebol Society. Hoje tem partida aqui, Magazine Móveis contra Lindagua Sucã. Estamos aqui com o Fabinho, atleta da Magazine Móveis, para falar para a gente a expectativa dessa partida. Vamos lá, Fabinho. Expectativa muito grande. Está aí uma grande equipe do meu amigo Marquinhos, pessoal da Sucã. A gente espera fazer um grande jogo. Nossa equipe disputou duas partidas, venceu as duas e a gente pretende continuar invicto no campeonato. Beleza, esse é o Fabinho aqui da Magazine Móveis. Vamos falar agora com o Wagner, que é proprietário da loja Magazine Móveis aqui do município de Pimenta Bueno. Teve a iniciativa de estar colocando também o seu time para competir nesse primeiro campeonato municipal Interclubes de Futebol Society. Wagner, boa noite. Boa noite. É um prazer a gente estarmos aqui com a nossa equipe da Magazine Móveis, participando desse primeiro campeonato, incentivando o esporte em Pimenta Bueno. A expectativa do jogo hoje é boa, Wagner? Com certeza, nós estamos vindo com duas vitórias e vamos correr atrás da terceira para ficar bem no campeonato. Ok, Wagner. Boa sorte e bom jogo para você. Obrigado. Agora eu converso com o Nilson, que é auxiliar técnico aqui da Lindágua Sucã, para falar da expectativa da partida. E aí, Nilson, como é que está a expectativa da Sucã Lindágua para esse jogo? A equipe está bem preparada e vamos entrar em campo para buscar os três pontos, né? Como é que vem a equipe no campeonato? Bem, bem. Vamos para um jogo, uma vitória. Agora vamos para o segundo jogo. Segundo jogo, já buscando aí a liderança, então. Liderança. Buscar os três pontos hoje. Tem algum desfalque? Não, não. Acredito que não. Tem uns que não pôde vir por causa de faculdade e tal, mas o time está preparado. Ok, Nilson. Obrigado pelas informações. Bom jogo aí para a Sucã Lindágua. Em um jogo disputado e com muita raça pelos dois lados, Sucã Lindágua e Magazine Móveis fizeram um clássico no estádio municipal Luiz Alves Ataíde. O campo de futebol society foi montado no estádio e reduzido, dando muita dificuldade para os atletas que disputaram essa partida. A Magazine Móveis saiu na frente, fazendo um a zero em cima da Sucã Lindágua. A Sucã Lindágua demorou para entrar no ritmo da partida, mas quando entrou, passou a dominar a partida. 3 a 1 para a Sucã Lindágua, em cima da Magazine Móveis. No segundo tempo, a Sucã Lindágua não diminuiu o ritmo do jogo, fazendo mais quatro gols. Sucã Lindágua 8, Magazine Móveis 4. Nesta terça-feira tivemos também time dos véio 4, Cairu 3. E o time do Palmonari venceu o Master Esteves pelo placar de 8 a 7. Esse é o primeiro campeonato municipal Interclubes de Futebol Society, que está movimentando a cidade no futebol amador.